Reuniãozinha formal lá Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Mas quero entender Quero entender sua trajetória Você não começou direto no pânico, né? Não, minha trajetória foi muito sem querer, irmão Antes do rádio, você fazia o que? Eu fazia faculdade de biologia Cara, biologia Fazia faculdade Da onde veio essa ideia? Cara, eu sempre que... Você tirou 4,5 em física? É, 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 pra você ver E eu sempre curti a área de biológica Exatas não era comigo E eu queria, na verdade, eu queria fazer veterinária Mas na minha época era só USP, cara Não tinha 500 mil faculdades Igual você tem hoje, né? E eu falei, eu não vou entrar nunca Eu sempre fui meio burrão, assim Eu ia na média Média 5, eu tirava 5, 5,5, tá bom Passava? Passava E aí, bicho, eu lembro que no último Último, penúltimo ano de faculdade Não lembro Umas férias do meio do ano Eu saí de férias E não tinha porra nenhuma pra fazer Falei, puta, eu vou ficar em casa E tinha dois amigos meus da minha rua Que trabalhavam na Transamérica Na promoção, fazendo piruinha Pra quem não sabe, aquelas piruinhas Que ia colar adesivo Quem passasse com adesivo Ganhava prêmio Era legal pra caramba Existe isso ainda? Não sei, cara Acho que não Eu acho que não Hoje não tem nem mais prêmio pra dar, velho Nem que vai dar o quê? Antes eu lembro que era convido play center Pô, cinema, disco pra caramba Dava porra CD pra caramba CD pra caramba E eu lembro que eu ia com eles Chegava na porta da rádio Lá na Lapa? Na Lapa Eu ficava na porta Eles saiam com o carro Carro, uma Kombi branca Com adesivo da rádio Eles me pegavam, eu ia E eu comecei Tipo, esse mês inteiro Ganhando pra isso? Nada Só pela diversão Só pela diversão Porque não tinha o que fazer, cara Eu ia ficar em casa Eu falei, puta E sempre passavam a mesma galera Então você começou a ficar amigo da turma E não sei Ah, o Marcão da Piruinha Começou Não sei por quê E aí eu lembro que eu fiquei Um ano na Transamérica Aí comecei a entrar na rádio Pra conhecer e tal Os caras É, você que tá indo na Piruinha Que legal, não sei o que e tal Eu fiquei um ano sem ganhar nada Caramba Depois me contrataram Eu fiquei mais um, dois anos Fui pra rádio Cidade Mas contrataram pra fazer Piruinha Ou outras coisas? Pra fazer promoção Fazer PEC Nunca participou da rádio? Nunca Tinha uma vergonha da porra Ah, você não tinha nem vontade? Nem vontade Caramba Nem vontade Fui pra rádio Cidade Fazer a mesma coisa Promoção Cidade já foi muito grande A rádio Cidade, né? Era um negócio absurdo Eu lembro que a gente gravava a música No toca-fita E tinha rádio Cidade A gente fez Guns N' Roses É uma pá de show aqui, velho Show pra caramba Aí eu fui pra Jovem Pan Fazer promoção Você começou na Transamérica? Transamérica Eu devia ter uns 18, é E essa época da Jovem Pan Você já tinha quanto? Eu tinha uns 23 Eu fiquei dois, é dois, três anos na Transamérica Mais uns dois na Rádio Cidade E fui pra Jovem Pan E promoção também Promoção Então ia sair com a peruinha Adesivo, não sei o que E tal E um dia eu fui descer pra almoçar E o Pânico já tinha Já tava lá Já tinha começado em fevereiro Quem que era? O Emílio, o Batista e o Billy O Maestro Billy Que fez Caldeirão e tal O Batista, o Cabeça E aí, bicho, lembra que eles ficavam Os dois na Paulista Lá embaixo com o microfone E o Emílio ficava no estúdio O Pânico, nessa época O Pânico tinha uns temas Hoje vamos falar de Liberação da Maconha Então eles ficavam na Paulista O que você acha da Liberação da Maconha? E entrevistava a galera E só o Emílio segurando lá no estúdio? O Emílio no estúdio E os dois lá embaixo Aí eu lembro que eu descia Eles estavam lá Ah, tamo aqui com o Marcão Nem era bola, meu irmão O Emílio que deu Mas deu depois Da Piruinha Não lembro o que eu falei, cara Eu falei uma bobagem Os negros choravam da risada Mas você quis falar bobagem Ou foi sem querer? Não, foi natural Foi natural E aí fui almoçar, cara Fui almoçar Dali a pouco, pá Fiz a Piruinha No dia seguinte Eu me disse Pô, vem falar um negócio aqui Não sei o que, bicho Eu pegava a Piruinha e sumia Eu tinha uma puta vergonha Não queria, mas nem Aí de vez em quando eu passava Falava uma bobagem e ia embora Aí chegou um dia O Tutinha Chegou e falou Ó, você não faz mais a Piruinha Você vai fazer o pânico Falei, pô Nossa, velho